Fala galera, de novo aqui, Beto Massacre, vamos lá. Então, isso daqui foi uma mutreta que eu fiz aqui com um amigo meu, pra variar o parceiro aqui do canal Redkick Gamers, que é o Batossai981, pra pegar todos os anéis. Como é que a gente fez pra pegar todos os anéis? Eu peguei uns itens, troquei em Covenant, peguei alguns anéis, dropei anel pra ele, agora ele vai me dropar os anéis, aí eu vou pegar todos os anéis e vou fazer esse troféu de anéis, que é o Master of the Rings, troféuzinho chato pra fazer aqui, mas, com a ajuda de um parceiro, fica tranquilo aí, Ravel, o primeiro anel do Ravel você troca com alma, bom, eu vou só, na verdade, mostrar os anéis do jogo, todos, aqui não é um tutorial de como pega nem nada não, eu fiz uns tutoriais aí de pegar itens e de Covenant e vou agora soltar um aí também mais pra frente, que é um puta item chato do caralho, que é o... prova de um tratado cumprido, esse item é... porra do demônio, cara, foda, viu? Mas tô lá, tô lá, em breve eu posto aí, vamos lá, anéis de quartos de fogo mais um, esses anéis mais um, mais dois, mais três, são todos com New Game Mais, né, New Game Plus, vamos lá. Então, o lance é esse, eu peguei uns itens, voltou no assunto, fui em alguns Covenants, troquei os itens lá de farmar, peguei alguns anéis, esses anéis eu peguei, passei pra tossar, e ele foi jogando, pegando os anéis, fez o troféu, tá me passando. Aí eu também peguei esses anéis, passei pros amigos, pra galera do canal aqui, que ajuda a gente aqui, o Woodson, em breve passa pro Hammer Souls também aí, e vamos aí, cara, é a maneira mais tranquila de fazer. E tô pegando aí, ele tá dropando, tô pegando, é, anel pode dropar à vontade, anel dropa, arma dropa, armadura, alguns itens consumíveis, pedra pra arma não dropa, alma de chefe não dropa, item de Covenant não dropa, que são os mais filhos da puta de conseguir. Então vamos lá, aí ó, anel de dragão jovem, são 107 anéis, é anel pra caralho, porra, mas dá pra fazer, cara, dá pra fazer numa boa, dá pra fazer igual eu fiz aí, na mutreta, né, vamos lá, anel de ouro maligno, ouro maligno, mais um, ó, foi o último anel que eu peguei, aí foi a hora que eu platinei, não aparece, porque eu tô, gravei direto do Playstation, agora vamos lá, mostrar a lista com todos os anéis, só lá, mais dois, anel da vida mais três, anel da princesa do sol, Clunch Ring, mais um, dois, anel de cinza, exércitos, Ravel, Ravel mais um, Ravel mais dois, anel do favor, favor mais um, mais dois, corrente de prisioneiro, proteção de aço, quartzo de fogo, quartzo mágico, com suas variações, né, quartzo de trovão, mais um, mais dois, quartzo da escuridão, quartzo manchado, corta sangue, corta veneno, corta maldição, sedento, de cavaleiro, caçador, estudioso, sacerdotisa, serpente dourada, e suas variações, né, anel de santo, profundeza, ó lá, Morne, tô passando aí, galera, vocês vão anotando aí, quem tiver dificuldade do lobo, esse do lobo, um é de covenant, os outros não, os outros você pega nos outros gameplays pelo jogo aí, tá aí, tô mostrando todos, esses aí são todos os anéis do jogo, quem tiver alguma dificuldade, tem aí, se tiver faltando algum, olha, confere, beleza, espada de loja tá duplicado, Aldrich, beleza, do gato, que você faz a quest da series, beleza, são todos os anéis, lista completa de todos os anéis do Dark Souls, fechou, mais um troféuzinho aí, então, fica a lista aí, pra galera conferir, de bônus, vou soltar um, enquanto eu tava dropando o item aí, eu tava ajudando, amigo Hudson aí também, que é mais um, parceiro do canal, pra fazer grilão de vértebra, parei ser um invasor, só dar um pão nesse, nesse viado aí, porra, o cara vai achar que vai chegar aqui, vai botar pra fuder, vai o caralho, tá tomando o cu, também porrado, porque ele tá como, criador de monte ali, então, ele ataca a gente, eu, Batossai, eu, Lulison, mini Lady Gaga, puta, Nick fudido do caralho, ah é, então ficou aí, a lista com todos os anéis, mais um videozinho, em breve, vou postar aqui, essa bosta, do prova de um trato cumprido, como farm esse item, valeu, Tchau,